Oi, público super jovem! Eu sou a Vitória. E eu sou o Pedro. E vocês aí de casa já devem estar ligadinhos que tá rolando a Zooventura nos USP. Ué, nós, os aventureiros, espalhamos várias missões por todo o zoológico de São Paulo. E você e a sua família podem ir lá, descobrir, se divertir e se sentir um aventureiro, né, como a gente. Exatamente. E pra comemorar todos esses desafios, o USP trouxe um desafio pra gente. Nós vamos jogar o jogo de duas verdades e uma mentira. E eu que não sou bobo, né, já aproveitei e chamei ele, Vini, o Aventureiro Verde, pra me ajudar. Calma aí, Vini. Cuidado com as pelúcias. Já derrubei um leão aqui. E eu trouxe a minha amiga, a Pathy, a Aprendiz de Aventureira Rosa. Ela tem a força. E aí, pessoal? De vontade. Bom, vamos lá? Mas antes, não esquece de acessar o site dos USP que tá aqui na tela, pra você conferir todas as atividades especiais que vão estar rolando por lá. Vambora? Vambora. Vamos! A gente começa. Vamos lá. Pathy, se divertindo. Amiga, ela é muito fofa. Ai, eu quero conhecer de verdade. Ai, eu também. Ah, vamos. Eu amo girafa. E eu também adoro. A gente vai começar, a gente vai perguntar. A gente vai falar as três sentenças. Sim. As três frases. Sentenças. E vocês têm que falar o que é a mentira. Maravilha. Vamos lá, então. Duas verdades e uma mentira. Bora. O mico leão dourado não é parente do leão. O tamanduá bandeira come 30 mil formigas por dia. Na colônia de formigas existe um rei. A minha cara de nada aqui, pra não expressar nenhuma opção. Só uma é mentira? Aham. Então, acho que não existe exatamente um rei, mas talvez vários pra terem as formiguinhas ali, sabe? Mas eu acho que só tem uma rainha. Então, eu acho que talvez essa seja a errada. É, eu iria nessa por outro motivo. Por quê? Então, fala pra mim. Fala pra gente. Que demora! Fala pra gente. Eu, a gente, acho que é a terceira. É, acho que é a terceira. Acertaram! A gente acertou a errada. O que você ia falar? A Vitória me olhou pra gente falar. Acertaram, mas eu fiquei reclamada, sou competitiva. Fala, por quê? Ó, mentira. Numa colônia de formigas, as únicas moradoras são as fêmeas. Olha lá. É, a gente não acertou, mas a gente acertou, né? Sim. Então tá bom, então tá bom. Vai, vocês vão lá. Próximo. Vamos agora para a nossa rodada, as nossas sentenças. Gostei, ficou sério. Vamos lá. Ele gostou. Leões, adoram viver em grupo. Vou falar essa aqui agora. Hipopótamos não gostam de água. Ó, ele é água, eu sou hipopótamo. Não, eu sou água. Tá, peraí. O que ele fala assim? E o maior felino do mundo é o tigre. Eu sei qual é a errada. Não, amiga. Em voz alta, em voz alta. Não, não, não. Gente, eu vou falar a minha opinião. A minha opinião, o que eu tô vendo? O hipopótamo, ele ama a água, gente. Não, sim. Então, se você estiver fugindo de um hipopótamo e você for para a água, você não consegue fugir, porque ele entra, ele gosta. Você já fugiu de um hipopótamo? É verdade. Você falou que tem tanta propriedade. Mas eu já, eu tenho a velocidade. Verdade. Ó, ó. Eu só tenho a força para enfrentar. Aí sobra o quê? O tigre e o leão. Uma das duas tem que ser mentira. O leão gosta de quê? Viver em grupos? Ou o maior felino do mundo é o tigre? Não, eu sei. Ele gosta de viver em grupo. Gosta, sim. Em grupo específico. Sim, gosta. A Paty fala que é uma propriedade, parece que ela conhece pessoalmente. Eu sou amiga de um leão. Ela tem contatos. Verdade. Eu acho que o tigre, ele pode... Mas o tigre tem 3 metros. Amiga, ele é o maior felino do mundo, com certeza. Então, mas aí qual das duas vai ser mentira? A do hipopótamo, amiga. Falou que hipopótamo não gosta de água. Hipopótamo ama. Falou que não gosta? É. Hipopótamos não gostam de água. Isso. Mentira, senhor. Será? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Conheço o hipopótamo. Gente, eu estou querendo ajudar vocês. Sinceramente. É essa. É essa. É a albine. Tá exaada. Olha só. Acertou quem disse que a falsa é o número 2, a do hipopótamo. Hipopótamos gostam demais de água. Tanto é que podem passar... Olha essa informação. Tanto é que podem passar o dia todo nadando ou descansando na água, saindo para comer e voltando logo depois. E eles podem ficar até 5 minutos embaixo d'água. Gente. Imagina essas potinhas assim que estão sendo embaixo d'água. Cara, é quase um superpoder, né? É. Por falar em superpoder, o pessoal, a superequipe dos USP, é especialista em saber o superpoder de cada animal e o que ele mais gosta de fazer na natureza, né? Que ótimo link que você tem. Por isso, toda a equipe trata de deixar o espaço bem legal para os animais brincarem, se refrescarem e descansarem. Que bom. E a gente logo posso esperar para ir nos USP, conhecer os hipopótamo. Eu também quero, eu também quero. Ó, vamos lá. Vai. A próxima. A maior águia do mundo é brasileira. Todas as abelhas são pretas e amarelas. O elefante come com a ajuda da tromba. O elefante come com a ajuda, não com a tromba. Com a ajuda. Porque ele pega e... Com a tromba porque ele não tira para comer. Humor e piada. Isso é verdade. É verdade. O elefante vai lá, chulepe. Chulepe. Qual que é a outra? Eu acho que é a segunda. A primeira. Que fala da abelha. Todas as abelhas são pretas e amarelas. A maior águia do mundo é brasileira. A errada é a da abelha? É, eu acho que tem abelhas de outras cores. Sim, sim. Tem certeza? Tenho. Temos. Que foi? Ih, pela cara delas eu não tenho toda a certeza, mas eu vou nessa da abelha. Querem mudar? Não. Não. Então vocês não vão mudar? Não. Não. Tá. Não. Acertaram. Aê, eu não vou deixar com as abelhas. Ó, vou dar a explicação aqui. Nem todas as abelhas são pretas e amarelas. As abelhas podem ter o corpo todo pretinho, amarelinho, verde e até marrom claro. Olha lá. Verde? Olha. Olha os olhos. Uma fantástica. Ah, sim. Agora sim. Não, não. Uma rosco. Tá bom. Vamos continuar. Próxima, próxima. Vamos lá. Sentença 1. O jacaré come peixes. Não. Sentença 2. A maior cobra do mundo pode chegar a 10 metros. Sim. Ou sentença 3. Olha ele de novo aí, nosso garotão. Hipopótamo. Nosso herói nacional. O hipopótamo é o animal mais pesado do mundo. Calma. Cuidado. Ah, eu amo o hipopótamo. Eu amo o meu animal favorito, sabia? Será? Eu acho. Claro. Depois do leopato. Fala aí se é terrestre ou marítimo. O hipopótamo é o animal mais pesado do mundo. Tá, é mentira. É isso. Essa é a resposta errada. Mentira, pera. Um segundo. Fala as outras. Mais uma vez. O jacaré come peixes. E a maior cobra do mundo pode chegar a 10 metros. É, é isso. É do hipopótamo. Será? Gente, a maior cobra do mundo pode chegar a 10 metros? Pode, gente. Pode. Tem certeza? Você já viu? Pode. Tá certo. É. Gente, imagina. Essa cobra que chega a 10 metros é a pita ou reticulada. E ela mora no continente asiático. Ai, é amarelinha. É a casinha dela. O jacaré come peixe, boi, porco, frango, come tudo. Sabe qual é o animal mais pesado do mundo? O elefante africano. Na terra, né? Que pode pesar até 6 toneladas. Gente, 6 é muita coisa. E na água, teve uma aí que vocês pensaram. É, na água tem mais. Olha, a baleia azul. A baleia azul. A pate estava coberta de razão. Peraí, o hipopótamo é maior que a baleia agora? O animal mais pesado na água é a baleia azul, que pode chegar a 150 toneladas. Eita, como é forte. Muito grande. Ela deve ter a força, viu? Você levanta uma baleia, Pathy? Sim, porque é meu superpoder. Ah, eu vou levar a Pathy lá? Vamos! Ah, eu também quero. Para ter uma noção, uma baleia azul pesa aproximadamente, né? Jogando assim, o mesmo que 25 elefantes africanos. Ué? Você tem a inteligência também, que você fez a conta de matemática aí agora. Ele leu. Não, não, tá bom. Isso não tá. Não tá escrito. Ele pôs ó de cabeça. É sério, não tem. Gente, não tem. Pedro. Pedro, que orgulho de você. Esse tira 10 em matemática na escola, que nem vocês. Ai, bom, mas essa aqui é divertida. Vamos. Não. Existe tartaruga que não vive no mar. As zebras são pretas com listras brancas. O tamanduá não tem dentes. Tá boa, hein? Eu acho que o tamanduá não tem dentes. Não, vamos repassar. O tamanduá não tem dentes. Eu acho que não tem. A zebra é preta. É preta com listras brancas. E a primeira? Existe tartaruga que não vive no mar. Não existe tartaruga marinha. O que é fora é caga do jabutí. Exatamente. Tá? Eu acho que é essa, né? Pela cara da Pátia, eu leio também uma linguagem corporal... Não vai nessa, não. Não vai nessa, não. Não vai nessa, não, que a gente rir de tudo. É, gente, mas cara pra tudo. Mas acho que tamanduá não tem dentes. Eu tô pensando nisso também. Então a mentirosa é a do meio que é? Não, ele tá tentando confundir a gente. Qual que é a do meio? A das zebras. As zebras são pretas com listras brancas. Eu acho que a primeira é mentira. Eu acho que essa é mentira. Vamos ler a primeira de novo. Lê a primeira de novo. Existe tartaruga que não vive no mar. Existe? Isso é verdade. Existe tartaruga que não vive no mar. Essa é mentira. Então tá, decidiram? Decidiram? Aham, aham. É essa? Essa é mentira. Absoluta? Não existe tartaruga fora do mar. Errou! Errou! Perderam um ponto, perderam um ponto. Sim, existe mesmo. Um exemplo é a tartaruga da Amazônia. Ela vive em rios e lagos de água. Ah, o negócio foi no mar. Aguas dores, Vinícius. Vinícius. Eles só me chamam de Vinícius quando eu não sou inteligente. Não, jamais. Muito bom, muito bom. Cara... Eu caí na pegadinha. A pegadinha é mar. Você falou da água. E aí eu fui atrás de você. Você tá me divertindo. É porque ele acertou a conta de matemática. Aí eu falei, ah, tem a inteligência também. Relaxou. Posso relaxar. Relaxou. Aí ele me taca o negócio do cagado, me fala, não sei o que lá. Eu confiei nele. Gente, essa tava difícil mesmo. Essa eu erraria também, eu acho. Qual que é a mentira? Ah, a mentira. Ah, a gente tá me sentindo. A mentira é que as zebras não são pretas com listras brancas. Elas são brancas com listras brancas. Muito pelo contrário. Na verdade, elas são brancas com listras pretas. Quer conferir? Observe a cor da barriga delas. Observa aqui, ó. A foto aparecendo aqui. Tem uma zebrona aqui agora na tua tela. Sim. Joga a zebra. Joga a zebra. A zebra. Tchau. Eu achava... É, a gente entrou nesse dilema, lembra? Eu lembro, eu achava que ela era preta com listras brancas. Eu também. E vamos daqui? Vamos. O urso de óculos não usa óculos. Será mesmo? Ué. Lê essa pra gente, Vínia. O gambá se finge de morto. Uh, taripo. É, essa é verdade, viu? Porque eu... Oh, vai dar a resposta. O avestruz enterra a cabeça quando sente medo. Ai, que bonitinho. Deve fazer isso mesmo. Ele faz, mas e agora? Amiga, a mentira é a primeira. O urso de óculos não usa óculos. Mas aí ele usa óculos? O quê? Ou será que é uma pegadinha porque ele tem o desenho de um óculos? O quê? E será que isso configurou um óculos? O que eu sei... Até esqueci qual era a segunda que eu tinha falado que era verdade. O urso de óculos não usa óculos. O gambá se finge de morto. Se finge de morto. O gambá se finge de morto. Até porque viralizou ultimamente. Eu vi na minha For You. É sério. A gente é a parte super antenada, meu. Ela é tipo assim muito antenada. O gambá fingindo que estava morto quando viu um mono se aproximando. Então ele viu o perigo, ele fingiu que estava morto. Gente, o gambá é um ótimo ator, então. Ótimo ator. Ele atua. Eu sei. Exato. Então o gambá... Eu acho que isso realmente é verdade. Ó. E aí qual é a mentira? A mentira... É. É. Esse é o problema. Não, tá. Mas isso é verdade, eu acho. Eu sei que o avestruo, ele realmente é o fundo da cabeça. Amiga, então é do óculos. É isso. Isso é muito estranho. Tipo, isso me parece muito estranho. Por eliminação, então? É. Ok. Então, ok. Vocês disseram. A gente... Perdedor! Impossível. Qual era? O urso de óculos não usa óculos, gente. Eu sei que ele não usa óculos. Eu tinha entendido o contrário. Ah, não. É o bichinho da nossa palma maravilhosa. Mas é bom que ele patuou com a gente. Amiga, eu tinha entendido que a mentira é que o urso usava óculos. Eu falei, gente, isso é muito estranho. A mentira é que o... Não, e é milimetricamente isso. É um desenho. É, por isso que eu falei assim. Às vezes é uma pedadinha. Ele vai pegar o oculista? Você já viu o urso de óculos indo no oculista? Você já viu fazer um exame de olho? Vini, respira. Eu te dou toda a razão. Fico um pouquinho nervosa. Ficou um erro aqui na comunicação do meu cérebro. Vinícius 1. Eu estou com muitos músculos. É muito neurônico, Renan. É, desculpa, gente. Fica exaltado. Fala a mentira pra gente. Fala a mentira. A mentira? Esse foi o avestruz. Os avestruzes. Olha, plural. Sabiam esse plural? Você também se confundiu. Elas não estão nem prestando atenção na gente. Elas estão olhando o mundo dela pra gente. Eu acho que eu vou embora, vou fazer um lanchinho. Gente, escuta. Vou fazer um lanchinho e depois eu volto. Pode ser? Disse que era mentira que o urso não usava óculos. Eu fiquei um pouco bobada. Não, 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 não. Põe o replay. Põe o replay. O urso de óculos não usa óculos. Mas aí ele usa óculos? Ou será que é uma pegadinha porque ele tem o desenho de um óculos? O que é? Eu falei assim, gente, não é possível. A do urso é a mentira. É verdade. Porque a Paty falou pra ir na primeira por eliminação. Você que mandou a gente no urso. Exato, porque eu achei que fosse tipo um urso... E sabe por que vocês erram essa? Porque não apareceu na For You da Paty. Eu vi na minha For You. 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 Se tivesse aparecido que os avestruzes não abaixou a cabeça até o chão... E eu posso trazer uma curiosidade engraçada? Esse vídeo do gambá também apareceu na minha For You. Não era um gambá, era um esquilo. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. O que é mentira, Vini? É verdade. É um esquilo. Ela não quer saber. Tá, pode falar agora? Obrigado. Pode. Os avestruzes, na verdade, conseguem abaixar a cabeça até o chão para, ó... Comer. Comer. Por exemplo, quando fica amedrontado, amedrontado, ele geralmente... Por que ele tá falando assim? Pode. Como qualquer animal, inclusive a gente. Gente, mas eu tenho certeza que em algum momento da minha vida, eu assisti um programa que o avestruz afundava a cabeça no chão. E alguns ursos, avóculos também. É, porque pelo jeito... Cara... Não, põe, põe a Pathy. Não, a Pathy entendeu que era mentira que os ursos usavam óculos. Gente, vamos lá, vamos lá. Duas verdades e uma mentira. Quero ver vocês... Ah, continua. Tô continuando aqui o jogo. Tá empatado, hein? É. Tá empatado. Bota aí, produção, a pontuação aí. Ela esqueceu a palavra placar. Você fica feio, bota... Ah, ah, ah... Uma dose. O dromedário tem duas corcovas. Boa dicção, você viu, né? Aham. O bico do papagaio nunca para de crescer. O bicho pau se esconde no meio dos galhos das árvores. A primeira é mentira. A primeira é mentira, porque o dromedário tem uma só, não é? Só uma corcovinha. Aham. Quem tem duas corcovas é o camelo. É o camelo. Tem certeza? Aham. Inclusive, vocês lembram daquela menina da Escola Fantástica, a Camila? Ah. O que o Daniel fala para ela quando ela não vai para o encontro? Pô, camelô. Ah, não. Ele não jogou essa, cara. E aí? Gente... Você é tipo o aritoledo dos aventureiros. Não, não vou passar. É o aritoledo dos aventureiros. Mas vamos falar... Eles... 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 Gente, eles acertaram. Ó, a explicação aqui. O dromedário tem duas corcovas. Não é verdade. Quem tem duas corcovas é o camelo. Que isso? Aquilo que tá demais. Nossa. Pô, camelô. O dromedário tem apenas uma corcova. Primeira sentença. As pinças das onças são únicas, igual as nossas digitais. Sim, são. Eu li isso na... Eu li isso na minha For You também, eu entendi. A sua For You é maravilhosa, eu acho. Os suricatas vivem em grupos muito grandes. Huge groups. In English? Os suricatas vivem em grupos muito grandes. É verdade. O Timão vivia num grupo numa família gigante que ele se escondia. Eu lembro disso. Então, a última mentira. A última mentira. A última mentira. Você concorda, Vitória? Porque se eu não me engano, eu sei que a onça pintada é o maior felino das Américas. Mas o felino é mamífero. Então, garoto. É, você só reafirmou o que ela falou. O tamanduá não é mamífero? É. Então... Então, é o que tá escriturando a coisa que... Hoje, uma onça é muito maior do que um tamanduá. Afinalmente. No Brasil, o maior mamífero é o tamanduá. Não é. Uma onça é maior do que um tamanduá. Tem onça no Brasil? Tem. Na Amazônia. Eu tenho certeza. Bota aí. Tem onça na Amazônia? Tem, tem certeza? Tem onça nos OSP. Tem onça na Amazônia? Não, mas ele quer dizer natural, tipo... Que o habitat... Natural. É o quê? O que que tá acontecendo nesse vídeo? Eu não tô entendendo. Vamos lá. Qual que é? No Pantanal... É, atenção. No Pantanal, real. No Pantanal tem onça. No Pantanal tem onça, gente. No Pantanal, a região, tem onça. Ah, sim. Eu só pensei nisso. Alguém pensou em mais alguma coisa? Não. Então, é isso. Tô falando da minha prima, Ju. Meu seu leopardo, ela é onça. Exatamente, ué. É a prima dela. Podemos? Então, qual que é? É a terceira. É a da... A ULTMA VERDADE? A ULTMA VERDADE? A ULTMA VERDADE? Não, a ULTMA VERDADE é mentira. São duas verdades e uma mentira. Então, qual que é a verdade? Qual que é a verdade? As duas outras. Que são os suricatos e... E... A da onça. Não, não tem onça. Tem onça, não tem onça. Tem onça, sim. Tem onça. Tá bom. Azedão! E... Fala aí. Conta aí pra gente. Mentira. Mentira! O maior mamífero brasileiro é a... Onça. Onda! Que isso? Ela pode chegar a mais... A mais... A mais... De 300 quilos! Gente... Mas aí é peso, não é tamanho? Mas aqui tá, sim. O maior... No Brasil é a mamífera... Você vai negar a produção? É... Então é isso, público super jovem. A gente empatou. Todo mundo saiu ganhando. Conhecimento! Conhecimento! E a próxima rodada vai ser lá nos USP, porque a gente vai poder olhar os animais de pertinho e conferir quem tá certo. Ó, e vocês sabem que você aí de casa também pode brincar nesse jogo, né? E lá nos USP, inclusive, que você tem como conferir todas as verdades, todas as mentiras, adquirir conhecimento, saber, né? E se divertir muito! Isso aí! Então fiquem agora com o Lucas e Gi! Muito bem, Gi! O vídeo que a gente vai assistir agora são de filhotes de leões. Esses filhotes de leões estão sob o cuidado do Zoológico de São Paulo e o Zoológico de São Paulo pediu pra gente dar sugestões de nomes. Então a gente junto aqui vai ter que dar os nomes pra esses filhotes de leões. Vamos lá! Tá preparada? Eu já nasci preparada, irmão! Olha só os filhotes de leão! Eles são muito fofos! Já parece um cavalo, né? Pelo tamanho! Olha, essa aqui deve ser a mãe, a Leô! Uau! Que linda! Olha o olhar dela! Essa é a Leô, é a mãe! Essa é a Leô, é isso! Agora olha só os filhotinhos, que coisas fofas! Ah, eles são muito fofos! Já é do tamanho do meu cachorro, que é um golden gigante! Bom, a gente vai ter que dar o nome pra eles! Olha! Deixa eu pensar... Olha a Leô cuidando deles! Olha! Nossa, eu fiquei com medo, irmão! Nossa, eles são muito lindos! Ó, um tem que ser Simba! Simba, é verdade! Tá, são quantos filhotes? São quatro! Um, dois, três, quatro filhotes! Tá! Simba... Luquinhas em sua homenagem, irmão! Simba, Luquinhas... Isso! Alex, em homenagem ao Leão de Madagascar... Isso! Simba, Luquinhas, Alex... Falta um nome, então! Falta um nome! Vamos pensar! Olha como é que eles são lindos! Ah, eles são muito fofos! Lindinho! Lindinho, boa! Ah, bonito! Arrasou, irmão! Então, a gente tem quatro leões sobre os cuidados zoológicos de São Paulo e a gente vai poder chamá-los de... Luquinhas... Luquinhas... Alex... Alex, já esqueci tudo! Lindinho... Lindinho... E Luquinhas... E Luquinhas... Boa, Gi! Que lindos, irmão! Você sabe imitar um leão, irmão? Claro que eu sei imitar um leão! Não é assim, não! Ah, não? Não! Como é que é, então? Piu! Piu? Isso é um safarinho, irmão! Ai, não acredito nisso! Olha, ela tá mordendo o rabo da mãe! Ai! Tava mordendo o rabo da mãe ali no finalzinho, olha! Cadê? Volta, deixa eu ver... Vai pegar o rabo da mãe, olha lá! Pra brincar! Ou é do irmão? Acho que é do irmão! É do irmão! Valeu, zoológico de São Paulo! Espero que tenham gostado dos nossos nomes, dos nossos leões! E agora vocês aí botam nos comentários o que vocês acham dos nomes também! Sugestões de nomes! Valeu! Tchau! 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 Boa! Tchau! Tchau!